Com certeza a verdade é que nós estamos no bairro Marcos Galvão entregando 14 coisas a mais, quer dizer, mudando completamente a vida dessas pessoas o direito da mobilidade urbana, o direito da mãe levar o filho para a escola o direito da pessoa humilde que é paralítica, poder sair de casa, ir a uma igreja o direito das pessoas irem domingos, visitar os paredes e estarem lameadas então é um programa dos povos, esse programa não é para rico, não é para bacana é para as pessoas humildes que querem dignidade e o governo está fazendo isso com o Depasa que honrosamente trabalha e com a comunidade brasileira que está apoiando fortemente fizemos anteontem lá em Rio Branco, no bairro Santo Inês, 11 ruas, hoje 14 aqui toda semana, ruas do povo Vereadora Fernanda, a ciência é um momento importante, principalmente aqui para os moradores do bairro Marcos Galvão É um momento muito importante, um momento de comemoração, de alegria um bairro relativamente novo e está 100% pavimentado e hoje a gente vê aqui quem ganha com esse benefício do governo do estado que olhando atentamente para o seu povo, trazendo benefício o Brasilia hoje já tem vários bairros que foram contemplados e muitos que ainda tem por vir e a gente fica muito contente de poder estar vereadora no momento de festa, de alegria o bairro Marcos Galvão, quem está aqui, que pode ver essa festa outras pessoas podem vir aqui para ver a melhoria que está sendo feita aqui 100% no bairro, né? que agrega tanto valor para quem mora aqui, como valor para terrenos então é um investimento muito importante para o município e a gente fica muito feliz aqui com o nosso governador que tem essa atenção especial a todo o estado, principalmente a brasileira Vamos conversar aqui com o Feliz Mamesquita, diretor do Depaza que está aqui no município de Brasileia, entregando para a população são 12 ruas que vocês estão entregando para a população aqui do bairro Marcos Galvão Sem dúvida, dando continuidade ao nosso programa, as ruas do povo nós estamos entregando agora para a comunidade do Marcos Galvão 14 ruas, aproximadamente 3,2 metros de rua pavimentada com água tratada e drenagem dizendo que o rosto do povo continua a pleno vapor nós temos uma meta ousada que devemos cumprir até 2014 todas as ruas de todos os municípios asfaltadas, pavimentadas e o governador Tião Viana traz cidadania e inclusão social para todas as comunidades, especialmente aqui em Brasileia agora no bairro Marcos Galvão Tchau